O mercado de cerveja artesanal no Brasil é muito novo. Ele está num momento de descoberta, mas ele já passa por um momento também de reinvenção. Ele só existe porque cada dia mais o consumidor se permite a experimentar coisas novas, inclusive a forma de consumir e a maneira de comprar. Meu nome é Júnior Botura e eu convido você a criar novos hábitos e começar o que não tem preço. Pessoal, nos últimos episódios a gente viu que a cerveja é mais do que uma bebida. É um universo cheio de coisas interessantes. As histórias me intrigam muito. Desde a época dos Sumérios, quando em 1800 a.C. eles talharam em cerâmica um hino a Nincase, a deusa da cerveja na época. Andando um pouco mais, Santo Arnulfo, o santo padroeiro dos cervejeiros, convenceu as pessoas na França de que beber cerveja era mais seguro do que beber água, que na época era contaminada. E aí são várias histórias muito intrigantes e muito legais da gente estudar. Quando eu fui lançar a voz, eu queria ter uma história para contar. E a história que eu busquei foi a minha relação com as minhas avós e bisavós. Então, o que eu fiz no começo da marca foi um paralelo da personalidade de cada avó e bisavó com o tipo de cerveja. O tempo passou e o mercado evoluiu bastante e a gente foi lançando mais cervejas. Cervejas experimentais, cervejas com sensações novas, sensações diferentes. E a gente brinca muito com estilos que não existem. Então, a gente pega, por exemplo, essa cerveja que tem lúpulos alemães, mas ela é feita dentro da escola americana, com uma lupulagem bem agressiva. Até as cervejas que a gente resgata estilos históricos de outros países, como a Baltic Base, que é uma Baltic Porter, um estilo feito lá nos países bálticos no século XVIII. E essa característica de inovar, de trazer coisas novas, é uma característica do mercado como um todo. Um vai puxando o outro. É um mercado cheio de possibilidades e que a gente tem que toda hora se reinventar e trazer sensações novas, porque o que a gente busca mesmo é dar a possibilidade para quem está entrando nesse mundo de se apaixonar como a gente se apaixonou. Hoje já são mais de 1.200 cervejarias espalhadas pelo Brasil, com 320 registradas só em 2019. Isso só acontece, porque tem pessoas muito apaixonadas por esse mundo. Uma delas é a Kátia Zanatta. Ela é sócia fundadora do Instituto da Cerveja Brasil, uma escola que dá a possibilidade das pessoas de estudar cerveja, seja para ser sommelier, para ser cervejeiro, ou simplesmente uma pessoa que quer aprender um pouco mais sobre esse mundo e faz um curso de introdução ao mercado cervejeiro. Uma escola muito bacana e vale a pena você conferir aqui no site da Mastercard a entrevista que a gente fez com a Kátia Zanatta. Isso é uma ótima fonte de consulta para você que quer criar novos hábitos. Um mercado novo, mas cheio de possibilidades e de coisas novas. Os brewpubs, na minha opinião, são a nova onda. São cervejarias bem pequenas, locais, proporcionando para o consumidor cervejas frescas, lotes pequenos, únicos, mas perto de casa, servidas ali na hora. Eu acho que isso não para, várias cidades já têm e vão continuar tendo esse modelo de negócio. E falando em estilo, eu acredito muito que as cervejas lupuladas continuem sendo tendências. São cervejas que atraem esse público para o mercado artesanal, um mercado que tem muito para crescer. 2% só das pessoas no Brasil consomem cerveja artesanal. Então o lúpulo, sendo o elemento da paixão, ele tem tudo para trazer mais pessoas. Então as cervejas lupuladas, na minha opinião, conseguem continuar sendo tendência. Eu acredito também nas small beers, as cervejas com baixo teor alcoólico. Elas podem ser feitas de diversas maneiras, elas têm uma história muito bacana que começa no século XVIII, na Grã-Bretanha, na Inglaterra. E é uma cerveja que pode ser consumida a qualquer momento. Cervejas com 1.5 a 2.5 de teor alcoólico. Eu acredito muito que isso vem para ficar e várias cervejarias devem produzir aqui no Brasil. Pessoal, antes de me despedir, eu queria deixar aqui duas dicas de conteúdo cervejeiro que eu gosto muito e consumo bastante. Uma delas é um programa da Brewdog, são os cervejeiros que eles produzem cerveja em lugares bem inusitados. Eles fazem um pedalinho passeando por uma cidade ou até em construções antigas. E é bem legal, é bem engraçado, eles são bem malucos. O outro é o BeerCast, um podcast sobre cerveja que é o mais antigo podcast para esse conteúdo. Eles dão várias dicas legais, levam vários convidados muito bacanas e vale a pena conferir também. Bom, foi um prazer participar dessa série. Esse é o último episódio. Eu espero de verdade ter contribuído para vocês, para que vocês entendam um pouquinho mais sobre o processo de produção, sobre as escolas cervejeiras, sobre as dicas das pessoas que a gente trouxe aqui, conversaram com vocês, que vocês acessem o site e vejam todo o conteúdo disponível. Acho que ficou um conteúdo muito legal, muito bacana, e que vai ajudar de fato vocês a encontrarem e criarem novos hábitos e descobrir o que não tem preço para vocês. Para mim, não teve preço participar disso. Eu faço isso com muito carinho, com muita paixão. E é essa paixão que eu quero tentar transmitir para que vocês tenham também e entrem no universo da cerveja artesanal.